Senhor aos meus olhos preciso ver a realidade de quem eu sou criado em ti a tua semelhança Senhor o meu passeio o teu sangue apagou uma nova vida me entregou o teu poder transforma meu ser de glória em glória eu nasci de novo nasci de novo em ti sou mais que vencedor eu nasci de novo nasci de novo a viver assim como sou Senhor Senhor aos meus aos meus olhos preciso ver a realidade a realidade tua vida tua vida me entregou o teu poder transforma eu nasci eu nasci eu nasci eu nasci eu nasci eu nasci de novo eu nasci de novo eu nasci eu nasci de novo eu nasci eu nasci de novo eu nasci de novo eu nasci de novo Faz-me ver assim como sou Uma nova criação eu 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 sou